Pedi licença a todos os mais velhos e mais velhas para estar aqui nesse lugar. Obrigada por terem feito essa trajetória para a gente poder acessar esse lugar agora. Eu sou Carolina Amanda, eu acompanho o Coletivo Negro Carolina de Jesus. Na época era o Coletivo Negro na UFRJ, hoje a gente já tem vários outros coletivos dentro da UFRJ. Pode passar. Antes de começar a passar os slides, para apresentar o coletivo, enfim, eu falo de um lugar bastante específico na sociedade brasileira, que é a UFRJ, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Era a casa da Ivone Magui, uma pessoa que foi radicalmente contra as medidas de ações afirmativas, apesar de ter tido ali, orientando os negros e etc., e se firmar através desse tipo de troca. Imagina, eu estive orientando os negros, eu sou uma branca legal e tal, enfim. A gente do Coletivo Negro não flertou com esse tipo de posicionamento. O fato de você ter orientando os negros não faz de você necessariamente aliado, uma vez que você foi uma defensora posicionada contra as ações afirmativas. E o IFIX também é palco de outras personagens, por exemplo, a Lee Câmion, que é formado dentro do IFIX e que fez o livro do Cérebro e Não Somos Racistas. Então, estar dentro da instituição UFRJ, ser a segunda turma de ações afirmativas, eu entrei em 2013.2, e construir um coletivo negro a partir desse lugar, tem esse tom. Um tom que, para nós, não foi em nenhum momento amistoso, nem tranquilo, e nem nada próximo daquilo que o movimento estudantil apresenta. Alegórico, divertido, nada disso. Sempre foi duro, sempre suscitou desgaste emocional, psicológico, sempre suscitou muita dor, muitos questionamentos. Vocês percebem na minha fala que eu tenho um sotaque de São Paulo, então, eu não sou do Rio, parte expressiva do coletivo negro da Carolina de Jesus não é do Rio de Janeiro. A gente é fruto direto dessa expansão universitária, que é o Enem. Então, você está fora da sua cidade, longe dos seus familiares, num espaço extremamente hostil, com um discurso progressista, que é o caso das ciências sociais, filosofia, etc., e que te exclui de uma maneira absurdamente violenta. Então, dentro desse cenário é que nasce o coletivo negro da Carolina de Jesus. Em 2014, desde 2013, eu entrei, e assim que eu entrei, nós éramos poucos cotistas, a gente rapidamente se organizou para fazer a Semana de Consciência Negra, batendo de frente já com o DCE, nunca fizemos acordo com o DCE, com nenhum partido político, o coletivo negro da Carolina de Jesus nunca teve esse compromisso. Nosso compromisso sempre foi com as pessoas pretas e ponto, sejam elas quem for, com qual teoria, tendência que for, tem que ser preto, ponto. Isso é um ponto. Outro ponto é que a gente já chegou a fazer nesse debate da necessidade de imprimir uma Semana de Consciência Negra dentro da UFRJ em 2013. Aconteceu, foi bastante... A gente muito se adaptando ainda à realidade da cidade, à realidade da universidade. Enfim, acabamos vivendo alguns bypasses do DCE, que é uma prática. Eu particularmente costumo dizer que os DCEs são uma incubadora dos partidos e dessas organizações institucionais que consolidam depois essas pessoas, que passam por essa incubadora como grandes mártires, enfim. E aí eles se posicionam no mundo externo como baluartes de luta, mas que aprendem o seu modo desoperante de fazer política de um jeito nem sempre honesto. E nós, pessoas pretas, que não vivíamos e nem tínhamos lastro acadêmico, pai, mãe, universitário, intelectual e etc., aprendemos ali, na prática, como lidar com esse tipo de pessoa. Bom, dia 16 de março de 2014, a Cláudia Ferreira foi arrastada. E, dia 21 de março, a gente achou que tinha que fazer um coletivo direito. Não podia ser mais uma coisa se reúne quando quer. E, enfim, inclusive fomos, enquanto coletivo, para a manifestação que foi lá no Morro da Congonha, inclusive filmado pelo Filó. E, desde então, a gente entendeu que era isso. Nós éramos um coletivo de dentro e de fora da universidade e que atuaríamos por todos os meios necessários. Parafraseando o nosso grande mártir, Malcom X. Pode passar, por favor. Então, é isso que eu falei, o nascimento. Pode passar? Então, a Cláudia Ferreira é um marco. Ali, nós já estávamos experimentando o início da organização para a recepção da Copa de 2014. Então, muitas remoções, gente muito próxima dos movimentos sociais, próximos com movimentos culturais autônomos. Nesse caso, o Sarau Divergente, conduzido pelo Manuteco, sempre foi um lugar de referência, de troca, de luta. A música Quilombo, Favela, Rua sempre esteve nos nossos aniversários. Hoje o Quilombo vem dizer, a favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Nosso primeiro evento foi dia 29 do 4, em que a gente refletiu sobre a expectativa do que seria o primeiro de maio e se o mês de maio falaria do 13 de maio, como falaria dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais e também dentro da perspectiva do direito. Enfim, não foi falado sobre o 13 de maio, óbvio, mas a gente chamou, pode passar, nessa ocasião, essa atividade, 29 de maio, que foi uma atividade onde a gente convidou uma grevista, a gari, que também tinha tido a greve dos garis, a gente estava em consonância, recebendo muitas essas informações. E aí foi uma gari, na época, a professora Giovanna Xavier era recém-empoçada professora da UFRJ, então nós a convidamos, ela foi, com o filho dela muito pequenininho, foi uma atividade muito bonita, isso em 2014. Pode passar. Enfim, Copa do Mundo, aquele cenário, pode passar. Pode passar, que é para ser rápido. Bom, em 2015, a gente tem um momento de super tensão dentro da UFRJ. A gente já tem mais três, deixa eu ver, 2013, 2, 2014, 4. Em 2015, nós chegamos ao quinto semestre de ações afirmativas. Então, já tinha um grupo, tinha vários cursos, que ingressaram por ações afirmativas, isso reverberou. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, naquele momento, quis tirar a BAP, a BAP é a Bolsa de Acesso e Permanência, a Bolsa de Acesso e Permanência é uma medida do Ministério da Educação, não é uma medida das universidades, não está atravessada pela autonomia universitária, é uma medida do governo federal. e a UFRJ queria retirar esses recursos da Bolsa de Acesso e Permanência. Como cotistas, rapidamente nos posicionamos. Naquela conjuntura, havia também o prejuízo do salário das terceirizadas, e foi histórico, porque cotistas e terceirizadas se organizaram para ocupar a reitoria da UFRJ. O DCE não estava nesse negócio. O partido político entrou depois, do jeito que eles sabem fazer. Estou bem calma aqui, bem à vontade para falar o que eu acho, o que eu sinto no coração. Não estava. Então, o alojamento da UFRJ, que já é um lugar historicamente precarizado, os universitários pretos, cotistas, não só pretos, também tinham ações afirmativas sociais, mas as terceirizadas, que foi onde nasceu o Sindicato das Terceirizadas da UFRJ, conduzido ali pela dona Terezinha, é que a gente fez esse debate. Culminou na greve, os professores depois aderiram à greve, e foi muito bonito, porque foi uma apresentação de que, de fato, nós éramos um corpo novo. Para alguns, um corpo estranho, mas para nós, um corpo que entrou para ficar. E entramos falando em primeira pessoa. Não entramos em nenhuma instância, num lugar de apêndice de nada. Nós éramos o que somos, autônomos em primeira pessoa. Pode passar. Bom, aí 2015 foi muito maluco, porque teve tudo, isso em maio, e em 2015, agosto, a gente decidiu que ia para Salvador na marcha contra o genocídio. e fizemos a articulação da marcha, fizemos um debate com os universitários do Rio de Janeiro da importância da marcha contra o genocídio, a importância de falar a categoria genocídio, a importância de levar isso para dentro da universidade. Eu vou calar a boca. Juro que eu vou correr agora. A importância de levar isso para a universidade em um lugar sem eufemismos. Não é extermínio, não era morte da juventude, era uma arquitetura. Afinal de contas, eu também estudo no lugar onde tem um núcleo de pesquisa e violência que fundamenta muitas teorias sobre violência, com categorias que, muitas vezes, para nós, nem sempre coube. Vou correr para chegar em 2016. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso é na marcha de 2014. Está 2015, mas essas fotos são da marcha de 2014, quando andamos de Manguinhos para o Complexo do Alemão. Em 2015, fomos para Salvador. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Mais um pouquinho. Fizemos uma reunião dentro da sala do reitor, que estava ocupada com vários negros de vários cursos. Pode passar? Fizemos um debate dentro da medicina, discutindo a saúde do povo negro e a partir das irmãs que estavam cursando medicina, tinham acabado de ingressar. Pode passar? Pode passar? Bom. Em 2016, já tínhamos construído, lá em 2015, junto com essa quantidade de greves, etc., uma articulação nacional, que foi o Encontro Nacional de Coletivos Universitários Negros, o EICUM, onde os idealizadores éramos eu e o Danilo. Nós estudamos no pré-vestibular em São Paulo juntos. Ele foi para a UFSCar, eu vim para a UFRJ. E dizíamos que, quando entrássemos na faculdade, tinha que ser pública, íamos fazer o Encontro Nacional. Como agora estou nessa fase namastê, teta-healing, etc., acho que criamos bem firme o negócio, porque aconteceu. E aí, em 2016, tentamos fazer o Encontro Nacional de Coletivos Universitários Negros na UFSCar. Esteban estava presente nessa articulação, chegando para entender o que estávamos propondo e fortalecendo dentro de uma perspectiva regional, com os coletivos do Rio de Janeiro, fundamentalmente. E conseguimos ir para a UFSCar naquele momento. Foi duro, um frio do caramba. E a UFSCar entendíamos que era uma universidade progressista, que daria todo o suporte para nós, porque tinha a mais velha Petronilha, porque tem um histórico muito amplo com o movimento negro, e foi a universidade que nos rejeitou. E aí levamos um baque. Isso tudo ainda em 2015. No final de 2015, fomos para Belo Horizonte, com a recepção do Coletivo Negro de Belo Horizonte, de ir da UFMG, e lá fizemos a segunda executiva nacional. E eu decidi que ia trazer para a UFRJ, sem falar com o reitor, sem falar com ninguém. Mas como o reitor era de esquerda, gente boa, pelo menos eles se colocam sempre assim, então decidimos testar se o Lerner era gente boa mesmo, mesmo sem saber, dissemos que o Recum ia ser aqui. E aí cheguei de Minas Gerais com essa informação. Olha, professora, vamos fazer um encontro nacional com duas mil pessoas aqui e tudo mais. E aí o senhor, como é bacana, de esquerda, super hard e bom, por favor, some com esse momento nosso aí, né? Aí ele ficou meio assim, mas é muita gente. E aí a gente falou, não, mas a gente quer fazer, inclusive, na faculdade de medicina, a gente quer usar a faculdade de medicina nos três dias, e a gente quer todo mundo aqui dentro, a gente quer todos os recursos disponíveis, porque é isso, a gente está aqui. Bom, ele deu conta da gente, porque a gente ficou indo na sala dele durante seis meses ininterruptos. E aí rolou o E-Cum. Tem foto do E-Cum? Acho que nem vocês têm. Não tem? Eu fiz meio... Não, não tem. Já tem a foto do aniversário. Pode passar mais para frente, porque acho que tem alguma coisa do E-Cum, sim. Pode passar. Ah, isso foi uma outra ocupação, outra coisa. Ah, o E-Cum. Então é isso, assim. Então o E-Cum, vou terminar com o E-Cum. Por que eu vou terminar com o E-Cum? Porque eu particularmente me sinto vivendo o melhor momento da história da diáspora africana no Brasil. Eu acho que a nossa geração tem que celebrar todas as vitórias e conquistas dos nossos mais velhos. E eu me sinto herdeira de um caminho poderoso, potente, próspero. Por outro lado, me sinto também membro de uma geração muito complexa. A gente constituiu o E-Cum de uma maneira muito delicada naquele ano, em 2016. O Copene não saiu por falta de verba e a gente bancou que o E-Cum sairia, sim, com verba ou sem verba. A verba foi R$ 25,00 de inscrição de 2 mil estudantes. Esse foi nosso recurso. Totalmente autônomo. Não teve apêndice de nada. Nenhum grupo para dizer que a gente doou R$ 0,50. Não. Foi tudo universitário, pessoas que saíram dos seus estados, Florianópolis, Bahia, Pernambuco. Tudo autônomo. E foi um grande fôlego o E-Cum. O E-Cum trouxe para a gente o nosso agora. O E-Cum começou 15 de maio. Aliás, começou 13 de maio. 13 de maio foi o dia da votação do impeachment da Dilma. Foi um dia complexo. E a gente estava ali com 2.500 pessoas dentro da faculdade de medicina, com intelectuais nossos. Inclusive Marisa era uma das intelectuais da mesa. E, bom, depois disso que nós temos. Positivamente, eu avalio que vários coletivos negros foram se formando a partir do E-Cum. E eu não tenho dúvida e nem me acho pedante de dizer que o E-Cum foi um pontapé inicial da multiplicação de vários coletivos em cenário nacional. Sem dúvida. Por outro lado, eu sinto um profundo silenciamento do próprio movimento negro em relação ao E-Cum. Em relação à autonomia, em relação à forma que ele foi feito. Porque ele não coube, nele não coube, sob hipótese alguma, qualquer possibilidade de hackear. de tomar. E, quando eu não tomo, eu silencio, eu neutralizo. E essa é uma tática estratégia antiga do movimento social vigente. Então, eu termino a minha fala nesse lugar. Ainda um pouco indignada como que uma atividade, um evento tão poderoso, um evento construído com irmãos mais velhos. O Semog e a Marisa estiveram lá vários dias, puderam ver, os registros estão todos aí. como que esse evento, que não é um evento, como diz o CUT, porque evento é evento, foi uma atividade promissora e que tinha o interesse, e ainda tem, porque ele está vivo em vários de nós, éramos 2.500 pessoas, então, eu acredito que ainda está vivo em cada um de nós. Tinha esse compromisso de, tá bom, estamos na universidade, e, para além de um debate de permanência e acesso, é o que a gente vai fazer quando formado. Nós somos os próximos profissionais dessa nação. o que a gente vai fazer com isso? O que significa, por exemplo, no ECUM, a gente registrou 363 estudantes de medicina. Registramos 284 estudantes de engenharia. Então, isso não é pouco. A gente está falando dos próximos profissionais do país, esse registro está todo dentro do coletivo Negro Carolina de Jesus, porque esse registro não saiu de dentro da UFRJ, enfim, por questões técnicas e burocráticas da própria organização do ECUM. Então, eu termino a minha fala nesse lugar. Nossa geração está no melhor momento da diáspora africana no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. A questão é o que a gente vai fazer com isso. E essas são as minhas principais dúvidas. Muito obrigada. 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 Obrigada.